Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal, e hoje para mais um episódio aqui na série Random Gameplays. Para quem não conhece, essa é a série que eu jogo os jogos variados no canal, e a pedido de um inscrito estou aqui no FIFA, ele falou para me trazer vídeo de FIFA, eu falei para ele que ia trazer FIFA 16, mas eu ainda não tenho FIFA 16 para Play 4, eu só tenho FIFA 15 aqui para Play 3, então vamos trazer uma gameplay de FIFA 15 aqui para vocês. Dessa vez a gente vai jogar com um time novo, deixa eu mostrar o time antigo dos últimos episódios, o time da Barclays, esse é o nosso time da Barclays, mas não é esse time que a gente vai jogar hoje, hoje a gente vai jogar com o nosso time da Bondaslega meu garoto, o time aí que eu tive que vender meu Sturge rosa para montar ele, só o Sturge eu consegui montar esse time aqui, time muito bom. Então vamos embora lá ver o que a gente consegue arrumar com o nosso timezinho novo, então vou dar um corte, vou procurar um adversário aqui na primeira divisão, vocês podem ver ali que eu estou, e já volto, beleza? Aguardem aí. Bom galera, achamos o adversário aqui, lá tem seta duas barras, mas é o que tem para nós, vamos ver se o cara não vai arregar, vamos lá meu garoto, deve ser gringo, mas vamos embora. FIFA 15 aqui no Play 3, já deve ter menos pessoas e mais pessoas no Play 4, fora que as pessoas já estão no FIFA 16 né galera, então vamos lá ver o time do cara aqui, ver que a gente consegue arrumar o Rachel 85, o time aí misto com o da Barclays e da BBVA. Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui, tem o Neymar mito ali, mas o time dele não está aquelas coisas meu garoto, o time dele aí acho que o nosso está melhor. Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui, eu sou baseado na velocidade jogando aqui FIFA, e esse time aqui da Bundesliga não é tão veloz igual que é o meu da Barclays, na verdade o ataque é sim, só que o Lewandowski não é tão rápido quanto o Agüero ou o Stode que eu costumo usar, mas vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui, espero que não trave, já deu umas travadinhas de leves, mas vamos lá velho, vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui. Faz tempo que eu não, boa bola, faz tempo que eu não jogo FIFA, Lewandowski com a bola, toca ali no meio, boa bola para o Robben, passou bem na marcação, ah na hora do chute o cara me travou, fizeram umas travadinhas de leves, mas acho que não irá atrapalhar, pega aí que essa aí é lentão, Diego Costa lentão, Lewandowski passou, toca por cima, boa bola, Lewandowski com a bola, cortou para o meio, e o Sérgio Ramos tirou bem essa bola, cara, vamos lá, por enquanto a gente está dominando o jogo aqui, não tivemos chance clara de gol ainda, mas o cara não conseguiu avançar, velho, pega essa bola, pega essa bola, essa bola no meio é nossa, vai, pega ali cara, boa bola, toca no meio, nossa, passe errado, vamos lá, olha o contra-ataque do cara aí, Neymar, vamos pegar ele, boa bola, esse cara não acha que não joga tão bem assim não, hein, a gente tem que fazer a obrigação de ganhar aqui, toca ali no meio, para o Royce, cadê o time no ataque, velho, não tem ninguém aqui, cara, olha o cara não sabe marcar, meu garoto, boa bola, nossa, não queria fazer, esse é pênalti, boa moleque, eu não queria fazer aquilo ali, deu certo, só queria puxar para o lado e chutar, o cara acabou tocando lá, mas é pênalti, boa bola, bateu o Robben, e caralho, o leg me fudeu, mas foi gol, boa moleque, vamos comemorar, pênalti cagado, foi no amarelinho, pensei que ia sair a bola para fora, mas vamos lá, 1x0, estamos voltando aqui a jogar, esse cara não é lá aquelas coisas, eu acho que o cara vai regar, hein, se nós meter mais gols, esse cara vai regar, vamos lá, meu garoto, 10 minutos de partida, tu vai regar, velho, aí tu foi de gameplay, cara, vamos, velho, vamos jogar, filho, aí, boa, voltou a jogar aqui, vamos lá, velho, vamos lá, o Neymar aí com a bola, pega ele, tentou de finesse, mandou longe do gol, cara, não, não é assim, cara, tocamos ali para o Alaba, toca para o Reus, toca para o Lewandowski, toca, ah, caralho, vai, deu certo ainda, toca lá para o Alaba, por cima, ai, conseguimos passar bem a marcação, olha só, velho, eu já melhorei um pouco no FIFA, mas, eu ainda não estou lá aquelas coisas, bateu, ai, caralho, velho, ah, puxei mal, caralho, quase que o Robin fez um voleio ali, cara, um voo de voleio, velho, esse cara vai regar, eu tenho certeza disso, cheiro de rejiquite, olha o Reus aí com a bola, tirou bem a marcação, bota na frente, eu ainda, eu só joguei, o FIFA 16, eu joguei a demo, vai, 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 Robin, boa bola, bate direto, nossa, o Bravo, que defesa, velho, Felipe Lan chegou batendo ali, consegui tirar a marcação bem, que defesa, hein, garoto, vamos lá que é escanteio, tem rumors na área ou rumors não está no meu time? Não está, sobo na Laba, tiro a marcação, puxa, nossa, fui dar o fake shot, acabei chutando ali, vamos lá, velho, até agora o cara não chutou a gol, nós estamos com bastante chance aqui, é a primeira gameplay, eu acho que eu trago com esse time novo aqui, time bem bacana e tal, só precisava de um atacante rápido ali, o cara está demorando demais, meu garoto, vamos jogar, filho, perder faz parte, meu garoto, olha lá a bola enfiada, tira daí, quem está ali, toca para o goleiro, isola, boa bola, para ninguém, vamos lá, Max, a bola é nossa, Neymar passou bem a marcação, tira daí, tira daí, Mictaria, boa bola, tocou para o Robben, toca ali para o Lewandowski, passa, 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 boa bola, boa bola, toca ali atrás, não, velho, não era isso, era para tocar ali para o cara, velho, nem sei quem que estava ali, Robben cagou a jogada, velho, 23 minutos, 1x0, estamos pressionando, velho, é o cara com o Neymar aí, passou bem a marcação, eu não sou um excelente marcador, olha só, ele vai passando para onde ele quer, meu filho, tira daí, cara, tira, nossa, entreguei para o cara a bola, boa bola, vamos lá no contra-ataque, toca para o Royce, tirou bem a marcação, Royce, vamos lá, quem está vindo ali é o Masquerano, vamos lá, vamos, cruzamento na área rasteiro, vai quem vai aparecer lá, nossa senhora, tirou bem a zaga, estava com a marcação, devia ter dado o drible ali, boteng, trocou para o Gunnogun, tirou a marcação, para dar o fake shot de novo e acabei chutando, eu ainda não manjo dos dribles, pá, cara, vamos lá, filho, joga aí, cara, o cara está zoando a gameplay, galera, está demorando demais, Boa bola, nossa senhora, era para tocar para o Lewandowski, vamos lá, tocou no Neymar lá em cima, está livre de marcação, tira daí essa bola, boa bola, toca ali para o Lewandowski, nossa, não chegou no Lewandowski, até agora a gente não fez jogada com o Robin, meu garoto, a gente tem que jogar com o Robin, o Robin é um excelente jogador, Lewandowski toca para o Royce, boa bola, vamos lá, ai, o Daniel Alves ali é foda na marcação, meu garoto, toca lá, quem está ali, nossa, velho, o Robin é ridículo de cabeça, olha o que ele fez, cara, a bola estava certinha para ele, cara, vamos lá, isso, vamos jogar, vamos jogar, toca ali para o Lewandowski, cara, as cabeçadas aqui estão foda, meus carinha não sabem cabecear essa bola, era para ter sobrado para o Lewandowski ali, boa bola, esse cara está tentando fazer lançamento, mas eu estou marcando bem, toca lá, velho, toca lá para o Lewandowski, saiu bem o goleiro, bravo com a bola, ele tem tocado rasteira, vai lá, nossa, vamos lá, vamos lá, a gente fez o gol e não mais nada, a gente tem que criar chance de chute, tocou para o Robin, vamos, Robin, toca ali do lado, Felipe Lan, toca mais lá, o Pierce Check, acho que é o nome desse cara, nossa, adiantei demais, cara, sei lá, velho, parece que o lag atrapalha muito, esse cara só sabe correr também, toquei errado essa bola, olha ali, limpou bem com o Neymar, tocou para o Robin, toca lá para o Royce, toca para o Lewandowski por cima, ele não correu, vamos lá, Royce, vamos lá, Royce, vamos, velho, os cachorro estão acuando na rua, espero que não tenha saído na gameplay aí, vamos lá, cara, o adversário é fraco aqui, a gente tem que meter gol nesse cara, toca ali para o Royce, ai, na hora do passe, vai tocar lá na frente, nossa, o cara, o cara conseguiu pegar bem essa bola, se fosse no Robin ali, era gol, cara, parte livre, boa bola, toca lá no Robin, caralho, o cara está pegando essa bola, eu também sou ruim para caramba, vai, vamos pegar essa Neymar, cara, vamos lá, deu o carrinho errado, o cara só tenta a jogada com o Neymar, tentou dar a lambreta ali, não conseguiu, esse cara está tentando brincar, mas está perdendo, meu garoto, boa bola, sobrou ali para o Robin, vamos Robin, vamos Robin, fake shot, ah, falta, 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 caralho, velho, ia passar livre, velho, foi falta isso aí, meu garoto, boa, acabou o primeiro tempo aqui, 1x0, a gente está jogando melhor, o cara não conseguiu chutar gol, fizemos aí um gol de pênalti, vamos lá no segundo tempo, ver se a gente consegue meter mais gol aí, galera, bora lá, meu garoto, ganhando gol de pênalti, o cara ainda foi na bola e não, e não conseguiu, vamos lá, cara, passa aí, velho, ó, tivemos 7 finalizações, 5 a gol, o cara teve 1 gol só, que eu nem me lembro qual que é, para falar a verdade, vamos lá, Robin, vamos lá, Robin, fake shot, esse fake shot é muito bom, olha o Robin aí, passou a marcação, vamos ser fominha, aí o Masquerano veio bem, vamos, vamos, o Masquerano tirou bem essa bola, meu garoto, vamos lá, vem cá, ó, o cara só tenta o Neymar, só tenta o Neymar, essa bola é nossa, caralho, o Neymar passa para onde ele quer, caralho, sobrou o Diego Costa, não vamos tomar esse gol, tira daí, boa bola, Mictaria com a bola, Lewandowski, passa, passa a Royce, passa a Royce, boa bola, boa bola, boa bola, vou passar rasteiro, ah, Lewandowski, não era para ti, meu garoto, era para o Robin, que estava ali, cara, vamos lá, de cruzamento, bola na área, subiu na Laba, fake shot neles, bateu de esquerda, no meio do gol, fácil para o Bravo, pô, está amadurecendo esse gol, cara, está amadurecendo, estamos chegando aqui, Boa bola, toca ali, não, caralho, apertei sem querer para tocar a bola, vamos lá, vamos lá, olha o cara com o Neymar, ele só joga com o Neymar, velho, boa, Benatia, Modric pegou, tocou meio paninha extra, pega essa bola, nossa, que bolão, Jesus Navas, pega ele, é nossa essa bola, é nossa, meu garoto, vamos lá, eu só queria ter dinheiro para comprar o Neuer, cara, o Neuer está baratão agora, mas eu não quero vender o meu outro time para poder comprar o Neuer, né, esse goleiro IF também é muito bom, o Adler, acho que é o nome dele, vamos lá, cara, ele está tentando esses lançamentos, que está dando certo, cara, ele pensou que eu ia ir, boa lá, vamos lá, Gondogan, toca ali no meio, Mictarian, Lewandowski, passa Robin, passa Robin, passa Robin, caralho, velho, o time não vai, velho, porra, está esperando ele passar ali, vai, toca por cima, boa bola, toca para o Royce, boa bola, nossa, que domínio ridículo, meu garoto, caralho, olha, se eu tento, lançamento por cima, vamos lá, boa bola, sobrou ele no Boateng, opa, opa, toca ali para o Lewandowski, para o Robin, vai, toca para o Lewandowski de volta, boa bola, passou o Lewandowski, para o meio, bate de finesse, defendeu o Bravo, vai, vamos Royce, ah, velho, caralho, cara, apertei para chutar, mano, mas que bola do Lewandowski, podia ter chutado mais no canto essa bola, eu podia ter ido mais para o meio também, vamos lá, 1x0, estamos merecendo o segundo gol aqui, nosso adversário demora para cobrar, velho, olha só, meu time todo atrapalhado, toca ali para o Lewandowski, vamos Lewandowski, nossa, o que ele não se deu bem na jogada, teve sorte, teve sorte, boa bola, Felipe Lã, toca ali no meio, é o Robin, passou bem a marcação, Robin, vamos lá, toca no meio, bateu, de esquerda, puxa, puxa, de esquerda é mito, de esquerda o Robin é mito, meu garoto, olha só, na jogadinha manjada, sem chance para o Bravo, 2x0, estava merecendo, vamos lá, não dá aqui, não dá rage, a partida já está acabando, vamos lá, Olympia, acho que é Olympia o nome do time do cara, vamos lá, está mecendo mais um gol, cara, vamos meter mais um, 3x0 com o nosso time novo aqui, boa bola, boa bola, Felipe Lã, tocou ali para o Robin, vamos Robin, puxa para trás, Robin, boa bola, que isso, vocês viram, cara, ele perdeu a bola sozinho, caralho, vocês viram que bug, cara, boa bola, ah, cara, isso aqui está acontecendo com o meu time, meu time está muito idiota, cara, o cara tenta a jogada com o Neymar aqui, mas sempre tem dois na marcação, conseguiu um bom passo para o Modric, Diego Costa, boa bola, boa bola, não era o passo que eu queria, mas deu certo, vamos lá, Lewandowski, caralho, velho, não sei o que aconteceu, cara, apertei muito antes para dar o fake shot ali, cara, ah, mano, que merda, estava sozinho com o Lewandowski, cara, vamos lá, Royce, vamos lá, Royce, nossa, cruzamento lá para o Lewandowski, bola veio na cabeça do zagueiro, vamos lá, velho, vamos meter um gol de escanteio aqui, quem que está na área, boa, nossa, velho, eu diria que essa bola ia chegar, tiramos a marcação, bate para o gol, bate para o gol, bate para o gol, nossa, a senhora foi na trave, velho, caralho, tremeu o controle, ele bateu na trave essa bola, boa bola, toca para o Lewandowski, boa bola, Lewandowski, na hora do chute, o cara veio e deu um balão, vamos lá, a gente está merecendo o gol de escanteio, cara, vamos lá, botar essa bola na área, quem está ali, sobrou para o Royce, nossa senhora, é falta, falta, daí dá para meter o gol, ultimamente eu tenho aprendido a bater um pouco, falta, vamos meter, ver se vai gol, caralho, a bola foi muito boa, devia ter botado um pouco mais de força, será gol, cara, eu aprendi a bater falta, graças ao Crocodilo Games, assisti um vídeo dele lá, tutorial de como bater falta, um canal que eu acompanho de FIFA, muito bom, olha ali, é nossa essa bola, é nossa, ah, dos caras, vamos lá, está merecendo mais um gol, cara, 3x0 só para fechar, vamos lá, boa bola com o Modric, toca ali, Diego, e está impedido, boa moleque, vamos tocar aqui, epa, epa, ia dar um chapéu nele, me fez a falta, tem que dar amarelo, foi por trás, juiz, ô juiz, foi por trás, juiz, caramba, juiz, você está de brincadeira comigo, juiz, olha o chapéu, era no Neymar, é nossa, ah, dos caras, estou muito abusadinho, hoje, cara, cara, teve um golaço que eu fiz, eu dei um chapéuzinho com o quadrado, no cara, aí, meti um golaço, velho, beia a zaga inteira, o cara tentando dar os dribs no vento ali, pega essa bola, 84 minutos, já está chegando no final a gameplay, se você gostou dessa gameplay de FIFA, deixa o seu like, se possível, seu favorito para ajudar a ligação do vídeo do canal, e me deixe um comentário se era desse vídeo de FIFA, toca lá para o, boa bola, não era isso que eu queria fazer, mas sobrou bem para o Robin, bateu, estava merecendo, estava merecendo, vou até mandar um, ah, não deu o calm down não, apertei errado, era triângulo, apertei bolinha, estava merecendo, cara, esse cara é ruim, não teve nem chance de fazer o gol, 3x0, dois gols de Robin, o primeiro, não me lembro de quem que foi, vamos filho, vamos filho, vamos acabar ganhando play, jogou até agora, tem que terminar, e se você gostou da gameplay de FIFA, cara, deixa o seu like aí, para fortalecer, para que eu traga massa FIFA para o canal, se chegar a 200 likes nesse vídeo aqui, vai ser fenomenal, mas esse passe errado aí, não dá, né meu garoto, pensei que o Robin até ali, sobrou ali para o Robin, vamos Robin, vamos Robin, fake shot, limpou bem a marcação, finesse, bravo, boa bola, sobrou no Lewandowski ainda, calma a bola, nossa, passe errado, eu queria cruzar, apertei X sem querer, ele está perdendo 3x0, quer brincar ainda, meu garoto, tu vai tomar mais um gol no acréscimo, cara, vamos lá, vamos pegar essa bola, ver se a gente consegue fazer gol no acréscimo, vamos ver, tira essa bola, cara, boa bola, toca ali no meio, para o Robin, ai caralho, o Modric deu o carrinho ali, sem querer, pegou no meu carinha, toca ali no meio, e vai acabar a partida, toca ali no, puta que o pariu, esse cara vai meter o gol, cara, mete o gol não, velho, e mandou para fora, Niesta, estou muito mal, e acabou o jogo, 3 gols de Robin, cara, os 3, o primeiro foi de pênalti, tinha me esquecido, Head Trigger de Robin, então era isso, galera, eu vou me expirindo por aqui, deixa eu só ver quem foi o melhor em campo, foi o Robin, com certeza, Robin, 9x6 de, de pontuação, melhor em campo, então era isso, galera, valeu, falou, e, fui!